Música Boa tarde, fico feliz por ter recebido meus amigos que estão aqui presentes. Como várias pessoas, vários políticos diziam às pessoas que estavam comigo na minha campanha, queria ser mais um deputado, queria pegar seu voto e não retornar a São Miguel. Eu disse, sou pobre, mas faço compromisso com a pessoa que tem palavra. E o doutor Alain Sancha é um homem de palavra, estamos juntos, disputamos uma, ganhamos, vamos disputar outra, vamos ganhar, porque Deus está com quem trabalha, e quem trabalha está com o povo. Muito obrigado. Sonhar combina conviver, combina em tudo com você.